A semana começou com um forte nevoeiro em vários municípios gaúchos. Na capital, o aeroporto Salgado Filho suspendeu as atividades por 40 minutos entre 6 e 7 da manhã. Cinco voos atrasaram. As temperaturas mais elevadas também marcaram o início desta segunda-feira. A estação meteorológica de São José dos Ausentes, que indicou 7 graus negativos na quinta-feira passada, hoje teve mínima de 9 graus positivos. Tiago, então vamos ver como estará a previsão do tempo para esta semana. Helena, olha, a previsão é que nevoeiros como esse de hoje se repitam todas as manhãs nos próximos dias. Essa camada cinza que se forma na atmosfera acontece em razão do fenômeno de inversão térmica, que é quando o ar quente do norte encontra a corrente mais fria ao sul. Sendo assim, a semana que começa a reserva tardes quentes, com temperaturas que se aproximam dos 30 graus em várias cidades. Na terça-feira, o sol aparece entre poucas nuvens na região metropolitana, faz 25 graus em Porto Alegre. Torres terá um amanhecer com mínima agradável, faz 11 graus no município. Céu claro no norte gaúcho, os termômetros marcam 24 em Erechim. Na campanha, o dia começa com cerração. Em Bagé, faz 9 graus pela manhã. E a fronteira oeste deve registrar marcas altas à tarde. A máxima é de 27 em Alegrete. O Palácio Piratini manifestou apoio às cooperativas de leite do Rio Grande do Sul. Lideranças do setor se reuniram hoje com representantes da categoria que foram à sede do governo para garantir que os produtos gaúchos não representem riscos à saúde pública. As duas estão sendo investigadas pelo Ministério da Agricultura. É que amostras de leite detectaram a adição de álcool no produto que mascara a adição de água. A cooperativa PIA, por exemplo, produz 500 mil litros de leite por dia. O produto abastece a região sul e os estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Mas 60% da produção é consumida no Rio Grande do Sul. A PIA tem um grande foco, além da parte social e econômica, focada em qualidade e controles com nossa rastreadibilidade. Nós temos amostras externas de laboratórios credenciados dos fatos e das amostras sem irregularidade nenhuma. O secretário da Agricultura, Cláudio Fiorese, tranquilizou os consumidores. Se houvesse qualquer traço de álcool, coisa que as cooperativas contestam, mesmo assim, se houvesse, a gente sabe que o álcool evapora, uma temperatura de 12, 13 graus. E na industrialização, o leite vai a, no mínimo, 74 graus para pasteurizar, podendo chegar a 140 e poucos graus quando ele é transformado em leite UHT, que é o famoso leite de caixinha. Então, é por isso que nós queremos dizer, mais uma vez, que os consumidores podem ficar tranquilos em relação a esse episódio. Não tem nada a ver com a operação leite compensado. Não eram empresas que estavam sendo investigadas pela operação leite compensado. de que o produto que eles consumiram foi um produto saudável, tranquilo, seguro. As 62 agências do CINE, que estão aqui no Estado, já têm vagas abertas para pessoas com deficiência. Os empregos são de nível médio e superior. E quem se cadastrar permanece na lista do Sistema Nacional de Emprego para futuras contratações. Empresas com mais de 100 funcionários devem reservar 2% das vagas para profissionais com deficiência. Esse número pode chegar até 5%, conforme o número de funcionários. Mas a busca ainda é por profissionais que não necessitem muitas adaptações no ambiente de trabalho. As empresas buscam as pessoas com as deficiências mais leves, em relação às quais não é necessário fazer nenhum ajuste interno, nenhuma mudança, né? Então, é quase que como encaixar numa estrutura que ela já tem pronta às pessoas com deficiência. A taxa de participação no mercado de trabalho das pessoas com deficiência aumentou nos últimos anos. Ainda assim, é bem menor na comparação com as pessoas sem deficiência. A taxa de participação em 2 mil das pessoas sem deficiência foi de 66,6% contra 50,8% das pessoas com deficiência. Rafael, que é engenheiro de materiais e tem deficiência visual, acabou optando pela carreira pública por não conseguir oportunidades na sua área. Quando chegava na entrevista pessoal, quando chegava nos sistemas coletivos de entrevista, eles viam que eu tinha deficiência visual e as coisas mudavam. Não tinha mais a vaga de engenheiro, ou a vaga que eles tinham para me oferecer era uma vaga de menor responsabilidade. As agências do Cine no Estado encaminham os profissionais para as vagas. Estão abertas 800 em Porto Alegre e mais 500 no interior. O nosso papel da Fundação Gaúcho Trabalho e Ação Social é bem fazer essa interface entre o perfil da vaga que o empregador nos exige e o perfil que o trabalhador tem a ser inserido no mercado. Então nós estamos de forma permanente fazendo essa flexibilização deste perfil de vaga, para que se insira cada vez mais pessoas com deficiência ao mercado. Jovens da Fundação Fé e Alegria, Movimento Internacional de Educação Popular e Promoção Social, visitaram hoje os bastidores da TVE e da Rádio FM Cultura na tarde desta segunda-feira. Olhares atentos e curiosos. Essa foi a reação dos adolescentes ao conhecer de perto o cenário e os equipamentos dos estúdios da TVE. O funcionamento de uma câmera cinematográfica foi o que mais despertou o interesse do grupo. Além de manusear o objeto, eles tiveram algumas dicas de como usá-lo. Houve até uma dupla que arriscou brincar de apresentação de telejornal. O último roteiro da visita foi a Rádio FM Cultura. Eles acompanharam por alguns minutos os locutores fazendo um programa ao vivo no estúdio. Cleiton, de 15 anos, ficou impressionado com a trabalheira que dá fazer rádio e TV. Pensava que era mais fácil, que era só decorar um roteiro e depois o cara vai lá e fala, né? Mas eu vi que não é assim, né? Para a educadora que acompanhou as crianças, o passeio vai complementar o trabalho desenvolvido pela Fundação Fé e Alegria, localizada na Vila Farrapos. Foi uma grande oportunidade sair lá da Vila Farrapos, onde surgiu essa ideia de tentar, através de um documentário, trazer um pouquinho a questão da violência que eles sofrem, que os amigos deles sofrem, né? Vir aqui para a TVE, ver as câmeras, ver o estúdio, ver tudo que envolve uma captação de uma imagem, com certeza eles voltam para a Vila Farrapos com os horizontes ampliados e com uma experiência tão legal, né? De serem super bem recebidos, de poderem serem acolhidos e conhecer todo o local. O interesse em visitar a emissora surgiu a partir de um projeto do grupo em fazer um documentário. Um dos motivos que levou essa gurizada a preparar um documentário sobre violência e extermínio de jovens nas periferias foi o convívio com algumas pessoas, sejam familiares ou amigos, que tiveram, que passaram por esse problema. A Esther aqui, de 12 anos, que vai participar do documentário, ela tem um exemplo de um amigo que passou por esse problema. É ou não é, Esther? Sim, um amigo nosso morreu sendo vítima de violências, ele até convivia com a gente. E é também através da arte que essa gurizada encontrou uma maneira para fazer dessa realidade difícil uma lição de otimismo e de cidadania. E as instituições e pessoas interessadas em conhecer a TVE e a Rádio FM Cultura podem agendar uma visita pelo e-mail ouvidoria.tv.com.br. E além do seu importante papel no entretenimento, a sétima arte também cumpre uma função social. O documentário, exibido no Festival de Cinema de Gramado, mostrou como é o ensino dos surdos nas escolas. Legenda para quem não ouve, mas se emociona. Este é o nome de uma campanha que há 10 anos luta para aproximar o cinema de um público singular. Atualmente, os surdos não têm acesso a filmes de seu próprio país quando estão em cartaz. Aqui no Festival de Gramado é uma oportunidade que nós tivemos de mostrar que os surdos, sim, são capazes de passar por essa inclusão social e aceitação da cultura surda. Porque aqui no festival, os surdos gostam de vir participar, mas só que não tem legenda. E isso é um limitador. Não há espaços totalmente acessíveis. Então é para começar a abrir para outros lugares, para outros festivais de cinema, outros espaços, teatros em outras cidades. Para marcar o aniversário da campanha, uma programação especial foi preparada nesta edição do festival. Primeiro, o coral de surdos se apresentou ao som do hino nacional. Depois, o grupo Signatores de Porto Alegre levou ao palco uma peça sobre a construção da identidade das pessoas que nascem com essa deficiência. Um tema sério, mas que abriu espaço para descontração. Quem é ele? É um pássaro? É um avião? Não, é um super surdo. Mas o motivo principal para que o auditório estivesse lotado era a exibição do documentário Inclusão, Educação Ideal? O filme, produzido por estudantes e professores de uma escola especial de Caxias do Sul, debate as dificuldades enfrentadas pelos surdos quando frequentam escolas que não trabalham com a linguagem de sinais. Como o surdo é muito específico, se ele não está em contato com os seus pares, se ele não tem professores especialistas na área, ele se torna um deficiente intelectual. Então, para evoluir cognitivamente, precisa estar com os seus pares e precisa ter o contato com a língua de sinais. A escola bilingue tem a língua de sinais como primeira língua. E também tem profissionais qualificados, profissionais que já estão preparados para trabalhar com os surdos, que já conhecem a língua de sinais, que ensinam o português escrito, não oralizado, vocalizado. Então, é um ensino diferente. Então, eles vão ter colegas surdos, como eles. Então, a escola inclusiva, ela é muito diferente. Os surdos não têm outros colegas surdos. Os jovens estudantes e realizadores do filme falaram sobre a oportunidade de trazer este debate para Gramado. A gente não quer ser incluso. A gente quer a nossa língua. A gente quer a língua de sinais. E é isso que a gente quer mostrar, é isso que os surdos querem mostrar no documentário. As pessoas não conhecem o surdo, acham que o surdo é burro. Não, isso não é verdade. A gente tem direito. A gente é igual. Nós somos indivíduos iguais. A gente tem a nossa capacidade. O que nos diferencia é a comunicação. E, às vezes, acontece a falta de comunicação por isso. Os professores tiveram essa ideia dentro da escola sobre a inclusão, fazer um filme sobre isso. E esse filme tem que ser divulgado. Não só em Gramado, mas para o Brasil também. As pessoas têm que ver isso. E veja a seguir. Esporte sem idade. Aberto do Brasil, reúne em São Leopoldo, judocas veteranos que se preparam para o Mundial Master na Espanha. E, às vezes, a gente tem que ver isso.